O que você acha? A gente está aqui. Eles me pegam. Eles me pegam. Segundo lado. Eu vi a Natsumi, a maníaca do ovo. Ela estava na back street de Begepona. E eu vi ela com um cara. Grandão. Com uma armadura dourada. Parece que eles estavam no... Um carro que eu vi. Era de comédia. Parecia completamente diferente de antes. Eu vi a famosa maníaca do ovo. Quando eu estava andando em Begepona. Ela tem dois lados. Show. Vamos lá então. Não. Não. News. Ciccorp. Ou viral. Para. Não me interessa. Ciccorp. Humores. Ainda sobre o lugar. É só entrar no jogo. É só entrar no jogo. Aqui é um... Acalto da Nightworks. Peste 30 mil. Número 4. Ciccorp. Todo mundo está de férias. E deu ruim no jogo. É. É. Ou. É todo mundo. Que horror. Ou é todo mundo. Caralho. Como é que é o nome? O nome é lagarto? Como é que é? É. Reptiliano. Cara. Eu não vou ganhar. Pera. Pera. Eu acho que eu vi um. Valeu. Aqui oh. Falta uma carta. Só fora Munthry. É. Eu vou ter que ir na área lá. Pegar. Tinha visto. É 145, a... A área. E... Complica. Caralho. Que desenfeita. Porra. Meu Deus do céu. Eu quero um raciocínio. Obrigado. Nós contatamos você, né? O evento... Limitado de Time. Ah, o casamento. Eu posso me... Eu não sei quem eu deveria dar esses sentimentos. Não tem condições de participar, velho. Tem que estar pelo menos em 135. É, eu não posso pegar itens nos stories. Parece que eles abriram a Floresta da Dor. A Floresta da Dor. Tabby, ela estará esperando por mim na floresta. Ir para a floresta por você é muito perigoso. Então a gente vai... Tomei o meu número... Tá, agora a gente é amiguinho. O Monlook foi salvo graças a suas emoções... Fortes. Os seus poderes. Eu confio em você com esse poder. As três lâminas criadas para me proteger. Um poder que só os... Usam quando eles estão dormindo. Azuri Knight. Azurkite. 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 É o menino. Agora eu posso chamar eles para o meu grupo. Aqui é barbecue plate. Pegar xinxin. Gon. Cavalo. China. Eu não me imagino. Eu queria o da Aina. Netslan Tartagoras. Aina da Vichara. Ah, eu posso ir para Netslan Tartagoras. Ok. Eu tenho uma mensagem. Team Sweepstakers, não é? Você se importaria de falar com a gente? Os Sweeptakers. Nós éramos Rankers no Sage Palace, treinamos duro, aumentando nossos níveis e melhorando nossas skills para desafiar o Imperador. Não fomos capazes de entrar no torneio dos PK. Se aceitar, eu vou selecionar o Thanksgiving no Limit Battle. Eu vou, óbvio que eu vou. Azul e Orca, Azul e B1, Azul e Kite, Bordô e Vestino. Cadê o negócio do casamento? Eu sei que era por aqui. Ou não. Caralho, oito e meio. Puta que pariu. Promessa. Tá bom. Ah, é o do casamento. Se você mandar para alguém que tem afeição no máximo, você pode ter um final especial. Você só vai receber um desses cards. Estou recomendando que você salve antes de mandar. Cheque afeição, nível, status screen, action display. Tá, tem que estar. Cadê? Aqui, ó. Só que eu tenho vinte e dois. Caraca, o jogo foi muito nerfado. Vinte e dois. Mas por enquanto eu só posso mandar para a Atuli. Mas eu posso mandar para a Atuli. Para a Pai. Para a Arcade. Para a Saco. Para o Endrance. Por enquanto eu vou aparecer. Para a Chino. Para a Bordeaux. Para a Kaede. E eu acho que para... Para a Tabe também. Eu vou aumentar a feição de todo mundo primeiro, antes de fazer esse final. Tem muita coisa para fazer. E pouca memória para isso. E pouca memória para isso. Ah não. Que desgraça. E rápido. E perdi o nosso banco. Eu não sei. cadê a menina aqui não é aqui você eu tenho que fazer e eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho? É assim a música? EvoCount... Isso aqui eu já tive? Por aqui, né? Não? Então é lá dentro. Tomara que apareça, né? Já apareceu... Coisa. Aí, pô. Você veio no momento certo. Ei, você... Hã? Hã? A gente se conheceu em algum lugar antes? Ah? Não me diga que vocês dois foram previamente apresentados. Ah, desculpa. Mas eu não me lembro. Você não era Natsume, o Chaotic Piquê? Você não era Natsume, o Chaotic Piquê? O quê? Não diga-me que você estava envolvido em um negócio tão triste e escurrilhoso! O quê? Não, não. Claro que eu não era. Quer dizer, eu tenho um sério caso de tremedeira só em ouvir a palavra PK. Sério? Talvez você tenha múltiplas personalidades? Talvez você tenha múltiplas personalidades? Isso não pode ser. Sim, verdadeiro. E mesmo se você fosse um PK, eu tenho certeza que eu não teria medo de você. Você sabe? É meio que suja ouvir isso de ser honesto. Bem, em qualquer caso, você aí com bons olhos. Essa aqui é minha velha amiga Natsume. Ela está procurando um cara por sete anos. Ela está procurando um cara por sete anos. O que você está falando? Eu nunca me assustei ninguém na minha vida! Ha, ha, ha! Não há medo! Então, jovem velho com bons olhos, você pode levar essa jovem vindo para sua partida e trabalhar ela para o boneco. O que? Nós agora já nos conhecemos pela primeira vez. Por que você sempre decidiu coisas assim, sem me perguntar? Certo! Você não ouviu o que disse que homens devem ser caros e homens devem ser caros? Descute suas vacilações e dê o seu adreço de membro agora! Oh, oh, vai tudo bem. Bem, então, mais uma vez, eu não sou uma. Estou muito bem com você. Sim, sim, sim! Isso é o mais gostoso! Peço que o glitter de estrelas... Mano, eu apenas encontrei um outro estranho. Então, tá. Faction Research Ultimate... Status Screen? Vamos chamar lá... Tzumi... Yatui... Cadê o negócio do... Aqui, os tetos... Ah, bonitinha! Eu consigo ver as coisas aqui, né? Caraca, eu sou muito burro! Pior que eu não tenho... Espera... Spiral Edge... Pior isso! Será que eu não tenho... Armas... Repetidas para dar para ela, né? Que sejam melhores que essa aqui. Tá... Agora... E aí, Atri? Você não vendeu nada ainda, né? Você não vendeu nada ainda, né? Better to consume, né? Next... Fala que eu tenho que... Desastrar bem isso aqui, ó. Para ficar com... Um de espaço. Falei com a Natsumi... Estou com ela no grupo... Agora... Lumina Koth... Para enfrentar o... O rapaz lá que me pediu. Rental Daughter... E Chami... Pô... Saudade de um... De tomar um... 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 Um Chamito, hein? Vai... Samoran... Monge... Chamito... O que você tem aí? Nada de bom! Um Chamito é bonzão, hein? Peraí... Rental Daughter é uma mulher! Cara, você vai ficar aí! Mas... Mas... Esses dias... Parece que aconteceu alguma coisa... E... Essa Triad... Despinga... Toca... Ela estava atrás da Triad desde o jogo anterior, né? Se... Dentadora... É... 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 Eu esqueci! Esse aqui? Sweep Taker? Caraca, 150! É... Vai ficar para depois! Eu estou aqui, é? 129! Ah, é! Tem o... A Floresta da Dor também! É... Aqui não tem ninguém! É... Aqui é todo mundo forte! Ok, eu preciso de 16 awakenings. Pera, o que eu tenho que fazer agora? Ah, eu tô meio perdido, hein? O que você tem aí? Dren White Sou um Drake Drake Drake, cadê a porta? Tá, eu tenho que arrumar outro Drake Outro não, preciso de cinco Cara, eu tô meio perdido O que que tava marcado ali? Não tinha área nenhuma E eu já fui falar com a Chino Caiu Closing Pera, será que eu tenho que ir em Dordona? Pô, é bug Não, não é bug Ah, menu bookmark Caramba, o que que tá marcado? Eu vou ter que ver no vídeo depois Também não tem ninguém Tá, vamos pro Tartag Vou ter que ver no vídeo depois Realmente não Tem que fazer agora NobQ Plate Só que Esqueci as áreas que dava pra ir A área boa Alguardo, isso foi o Tartag Ah, eu tô com... Esse aqui é o Super Sprint? Ah, tá com aquela... Saquei. Vamos lá. Morrowind! Armour break! Eu consegui! Kite, eu consegui! Não quero achar... Ali! Esse bicho aqui, ó. O deus xin-xin é um... Uma criação... É um nascimento raro do xin-xin. Isso aparece quando você usa a Special Ward, né? Que é o barbecue plate. Se você chutá-lo... Ele vai usar o... Seu ataque de... De... Sopro. É... Desvie-de-se ataque e chute-o várias vezes. Se você conseguir derrotá-lo... A feição da sua parte vai aumentar. Bem? Ele dá... Olha já. Esqueci quanto que ele distingiu que ele dá, mas ele dá tipo uns... Ele dá duzentos, né? Cento e cinquenta. Que inesperado. Que inesperado. Até que nos encontremos juntos! Cadê? Cadê? Mistérios... Na hora dele já tá no máximo, mas o dela... Aumentou um pouco. Só que... Vou ter que encontrá-la com o bicho de novo. A, B e X, Y. A, B e X, Y. Essa área aqui é level baixo, então não tem porquê eu ficar aqui. Tá, eu vou... É foda que... Não lembro o que aconteceu, o que eu quero fazer... Vou deslogar. Meu e-mail. Ó. Seja ponta. Tá. Thanksgiving... Limit Battle. Tá. Thanksgiving. Eu já fui, né? Não, não, não. Não, não. Ele aclamando. Do... Special Watch BBQ Plate. Botou. T. From the desktop. Click back. Tá. Tem o... Hidden Forbidden. Será que é essa área? Será que é essa área? Acho que é isso. É o hobby delele. Ela que é o triete. O cara que eles formam aqui. Mandar um... Qual é o seu tipo? Just follow me. Tem um... Sim. Está a combater. G8 Seis,3s... 8-345-370-450-4000-0217- counted. Sorp-230-615-7 Drug. Ou custa legal as culturas de assustos. Eu tenho todas aqui, né? Aqui só mostra... Completei! Caraca! Só que não mostrou o íconezinho porque eu tô sem internet! Lixo! Mas completei, tenho todas as cartas. Sou foda! É... Sigma... Sim... Cara, eu sempre esqueço. Tá no meu Twitter o... Esse... Esse coisa. Tipo, o meu local. Que pariu, velho!